Vamos botar o Aatrox vs. Gragas de novo e o Kahn vai tentar dominar mais uma vez o Shaohu? Assim, o Rumble Ultimate dele é uma forma de desengage também se você utilizar da forma correta, se você prevenir do time inimigo simplesmente rolar pra cima de você, porque ele consegue posicionar separando o time inimigo, dividindo-os. A gente tem aqui o pick do Aatrox, porque a gente viu eles invadindo no level 1 já, você posiciona ali a sentinela, você tem uma informação da jungle inimiga, você já entra, consegue roubar a jungle, deixa o Rumble um pouco atrás, porque assim, o level 6 do Rumble é muito mais valioso pra ele do que é pro Deere, então explorar isso pode ser muito bom, Gruntar. Vamos acompanhar aí, vamos acompanhar de perto. Uma jogada agora. O problema é que o Way foi visto na sentinela, Ming ainda assim vai pra cima, consegue atordoar o Ghost que vai tomando dano, ele tem que usar o Flash, mas é perseguindo o Galakense, abate o Way também, conseguiu atordoar e garantiu o First Blood. Sai o First Blood pra RNG, o Way é quem pega o abate. Pra poder comprar o seu Ita, ele vai voltar bem forte pra lane, agora o Way junto comigo, todo mundo pra cima do Showmaker, o Flash dele já voltou, mas ele tá travado e vai ser eliminado, não tem como sair. O Flash que ele gastou lá no começo do jogo, pois é, eles fizeram no limite, faltava 5 segundos e tem mais luta aqui. Tem luta, mas tem equalizador, que faz a RNG recuar. O Khan e o Kenyon ficam por ali, o Shaohu veio de teleporte, passou, mandou, falou, valeu, joga o teammate, vem chegando o Nock no pesadelo, garante a eliminação. Kenyon ainda persegue o Way, mas o Udi tá muito forte, ele tenta sair, não vai virar churrasco, pelo menos não. Nessa passagem, vai sair. Que ele aparecesse no meio da jogada, mas ainda não tava up, eles só, provavelmente, não tinham o conhecimento disso. Mas acho que, mesmo se tivesse, já consegue o espaço, é dragão e torre, mas, como você falou, eles pouparam bastante, é o topo. Perigoso demais, vai estourando tudo, o Khan já foi eliminado, lembrando que tem uso, o Khan tá sendo eliminado, passa por ali o equalizador, mas isso não vai impedir a cabeçada, e nem o PEM na torre, ela tá no chão, demolição. Outro jogo, é outra coisa, que não é mais aquele Atrox que vai saltar na frente de todo mundo pra fazer milagre, opa! De novo não tem flash, de novo ele é combado e eliminado! O Ming garante o abate, mas o Showmaker, junto com a torre, levou o Cry. O late game da RNG é melhor, o Varus e o Jace, eles não são campeões excepcionais, é pra acabar no mid game, e olha só, vai rolar TP aqui, grunta. Tem TP, a DK vem pra brigar, não três contra três, eles querem a luta, o disparo do Showmaker não pegou, não deu tanto dano, mesmo assim o Wave ficou pra trás. Agora é o Nock que vem na volta, tem TP também da RNG, vocês cinco jogadores na parte inferior do mapa, trava todo mundo com a Aurora, o equalizador não pega ninguém, e o time da RNG já garante o abate, o Showmaker vai ficar a RNG com esse dragão, o primeiro deles no jogo, Milo. Prontar, a situação da DK é muito precária, como eu tava... O time dá a cara ali no objetivo, dá a cara na sua visão, enquanto já vai tomando várias skill shots, e isso não acontece. Tem mais briga acontecendo, o Chowu saiu vivo no limite da honra, passa a mão no trigo e tá vivo, quem morreu foi o Canyon, Cry fica pra trás, o Khan e o Showmaker neles, mas o Wave vem chegando, correndo, pra conseguir atordoar, quem é que fica na reta? É o Showmaker, toma o tapão, toma muito dano, é perseguido, não tem torre então, ele vem na marretada, pra tentar ficar vivo, mas é eliminado, o Khan escapa também no limite da honra, ninguém da RNG morre, o time da DK 1x1 vai sendo eliminado, e o Khan fica no meio de 3, pra ser abatido. Cantou, porque o Wave começou a ir pra cima dele? É, tá difícil. É, tá difícil. Tá du... Tá difícil o jogo, tá complicado. Olha o Showmaker, olha a chegada, tem teleporte, Showmaker, combô todo mundo, a galera da DK é obliterada logo de cara, o Wave vem chegando, trava todo mundo, a Aurora na labareda solar, já tem double kill na mão do Gala, ele vem, pra mais um, agora o Alph, tem Arauto, tem Minions, tem Força da RNG, então eles vêm, bem na torre, ela tá no chão, o time da RNG, não para, não tira o pé do acelerador, quer mais, o Khan é o alvo, vai saindo no limite, o Barrel salva ele, ele morre dentro da base, vai descer em todas as lutas. Agora a RNG tem de novo, a posição favorável, vai tentar pegar, pode de novo, todo mundo pra cima do Showmaker, já morreu o Kennel também na onda, toda a RNG vem, pra detonar o time da DK, que não tem pra onde fugir, double kill na mão do Gala, ele vem com tudo, pra garantir o triple, será que sai o quadranão, foi roubado. Olha, eles tem 19 segundos, tá todo mundo vivo, tem uma onda de mil chegando, acho que eles vão querer acabar essa partida, jogo 5 em 21 minutos, o time da RNG, tem que fazer. É, imagens tristes, já tá rolando, mas se faz, não para, meu amigo, e é o time da DK tomando muito dano, agora aquele equalizador, parou a RNG, então eles tem que se reposicionar, de qualquer maneira, o Kennel fica pra trás, e o Gala tá por ali, castigando ele, garante mais um abate, todo mundo da DK volta a cair, ninguém da RNG morre, aí o time da DK não tem o que fazer, showmaker vai disparando, de longe, o Ghosh tenta parar, e por enquanto a gente vinha falando, favorece a DK, que mesmo atrás, consegue segurar a onda, olha lá, vem ele de novo, vem de novo o Shaul, caixa seu flash, garante, encontra por ali o Ghosh, são mais dois abates, é um double de novo pra ele, bruxo, daria pra fazer alguma coisa, que foi um pouco quebrada da RNG, não foi aquele wombo combo, foi meio que um por vez, chegando agora, Canyon, não tem flash pra tentar roubar, o ultimate está lá, vamos ver, vamos ver na sequência, tem mais briga, não para, bancadeira tá comendo, explode todo mundo da DK, só fica o Khan por ali, que também é eliminado, foi muito criativa ali no começo do jogo, conseguiu, aquele abate, fazendo muito, eles avançam de novo pelo meio, e pela parte inferior do mapa, a DK tenta se defender, a luz é apagada, o Gala pula pra cima, junto com todo mundo, espalha o barril, e o Shaohu garante a separação, já são dois abates, já são double de novo, na mão do Gala, o time da RNG vem com tudo, querem acabar o jogo, tem o buff do Barão, e os minions ficam muito fortes, aí a RNG, quer se consagrar campeã aqui da Nessai, o último ninguém chegou, o Ghost se afasta, garantiu ali, mas matou o time da RNG, mas o Kano vem queimando todo mundo, a vida tá baixa, e são eliminados os jogadores da RNG, exageraram, tentaram levar tudo, garantiu o jogo, vão ter que recuar, três jogadores mortos, realmente limitados a se defender, perto da sua base, perto da sua torre, a última que resta ali pelo Nexus, olha o Way onde vai, junto com o Shaohu, pronto, pra explodir todo mundo, Shaohu foi parado, as luzes são apagadas, o Crying ficou meio vulnerável, foge pra longe, tá vivo o cano, mas a torre tá no chão, a RNG quer ser campeã, campeã do Nessai é GG, vitória da RNG, campeã do Nessai em 2021, café pro time da RNG, merecidíssimo, o elenco aí, como o próprio Skit falou, de jogadores chineses, é também desbancar os atuais campeões mundiais, é muito importante a vitória também, e praticamente, da equipe da RNG. E aí, são tão bons, né, do Zui, olha, ainda com muito dano, em pouco tempo de partida, no porcento de todos, conseguiam contribuir bastante com dano, e por mais que o draft tenha saído bem legal, pro time da DK, que é persecução, mais uma vez. Isso aí, o Shaohu também fez grandes jogadas, a gente viu ele fazendo algumas iniciações muito fortes, mas o Ninha, pra mim, foi total diferencial, e só cima embaixo da cast, do gala, destaque da série, que ele jogou demais também.